Música Seja bem-vindo ao curso de Departamento Pessoal. Nesta introdução, iremos ver qual é o objetivo do curso, a quem ele é destinado e qual é o conteúdo que iremos trabalhar. O objetivo do curso é oferecer aos alunos conhecimento teórico sobre as rotinas de Departamento Pessoal, qual é o papel do profissional e os processos que agregam a área e fazem a diferença na gestão de pessoas em diversos tipos de organizações. A quem ele é destinado? Esse curso é destinado a todas as pessoas que se interessem em explorar a rotina da área de Departamento Pessoal, que buscam obter conhecimento e se atualizar com ferramentas, técnicas e temas atuais em recursos humanos e gestão de pessoas. Nós iremos estudar o conteúdo programático em seis módulos. Esses módulos, eles estão divididos por tema e eles vão abordar sobre o profissional e a área, recrutamento e seleção, admissão e demissão, quais são as exigências legais, os direitos trabalhistas, remuneração e salário, benefícios obrigatórios, a jornada de trabalho permitida, o fundo de garantia por tempo de serviço, previdência social e e-social. Espero que vocês aproveitem bastante o curso. Vamos lá!